O povo invadiu, o exército fugiu, não foi covardia não, fugiu para não atirar na população, deixando os políticos na mão do bobão, os senadores pediam perdão, os deputados deslavam ajuíjados. O povo enfurecido, não aguentava mais a corrupção, fizeram as leis com sua satisfação, os juízes se escoveram no gabão, quando se ouve um tiro de canhão, pegou-lhe uma baseia, corria o vídeo do capitão, cortando a janela, comandando a multidão, era tudo sinistro, de carros feitos fugiam os ministros, eu sou um expediente, de helicóptero fugia o presidente, o povo estava descontrolado, pareciam que estavam drogados, nada se impediria, era a revolta que cada um sentia, o filho detemido, era o herói da nação, com lágrima nos olhos que salvou o capitão, este país não terá mais corrupção, tudo foi dominado, agora o país estava libertado, o povo concedeu ao capitão, governar o país, até um tempo determinado, pra ele ter o atestado, e atenção, para uma grande e próxima eleição. E aí